Vamos lá, pessoal! Mais um vídeo começando. O Gabriel, de novo, atrás das câmeras, filmando, ajudando. Mesma roupa, por quê? Mesmo dia. No último vídeo, você está acompanhando imprimindo para o artista Marcelo Cunha. Marcelo Cunha, fotógrafo, lá de São Luís. E hoje, nós vamos fazer um novo serviço para um novo artista. Dessa vez, para o Jader Soares, que ele tem um estúdio lá em São Luís também, certo? São Luís, não é isso? São Luís. E ele tem um estudo de ilustração e tatu, tá legal? Então, olha só. Nós vamos, como sempre, começar com a impressão das etiquetas internas. Inclusive, usando a mesma tela que a gente mostrou no último vídeo. Então, está aqui a etiqueta interna do Marcelo, que a gente fez no último vídeo. Agora, a gente vai filmar a etiqueta do Jader. Olha só. Mesmo esquema, para quem não viu no último vídeo. O Jader, telinha, 90 fios, para segurar os tacinhos, legal. Tinta, cinza, pra passar o Gênesis comum. E aí, ó, uma impressãozinha para termos o meu etiqueta interno. Dá para filmar legal os detalhes aí? Fica massa? Então, beleza. Então, você percebe que a gente tem os tacinhos com o quê? Com as instruções de lavagem, e nesse caso, o Jader, assim como o Marcelo também, optou por colocar o Instagram dele impresso. Quem é uma das antigas, lembra que o pessoal colocava CNPJ, colocava telefone. Era bem como as marcas colocavam telefone antigamente. Isso aqui é mais uma prova aqui. A gente está em uma nova época, um novo tempo. E se você não tem até hoje o Instagram, é a hora de acordar para a vida e começar a se mexer aí, viu? Hoje as marcas estão no Instagram. Quem é que usa Facebook hoje em dia? É só o pessoal que fica vitolado no político e tudo mais, beleza? Então, aqui, ó, se você quer fazer sua marca, sua estamparia, cria o Instagram, legal? E a etiqueta aqui, ó, melzinho na chupeta. A gente está, inclusive, já terminando essa rodada. Chegou no flash, ó. A gente pisa. A tinta cinza sai bem rápido. E aí, a gente fez um esquema aqui na tela. Só aqui, para aproveitar, né? Olha só. Deixa eu só finalizar aqui a última impressão. Na mesma tela, a gente gravou a etiqueta do Marcelo, que tem bastante informação. Gravamos aqui também a etiqueta do Jader. E também gravamos aqui a estampada do peito do Jader. O Gabriel vai ver se o cara daqui a pouco, certo? E o legal, essa é uma vantagem, o pessoal pergunta qual que é a vantagem de imprimir o tecido aberto. No fim das contas, é a mesma coisa. É vestir a camiseta e puxar o rolo. Mas tem essa vantagem que é de você poder vestir a peça no beço em qualquer posição que você quiser. Então, na mesma tela, a gente gravou o quê? Uma etiqueta de um outro cliente. A etiqueta do cliente de agora. E usando a mesma tela, a gente vai imprimir a estampa de peito. Só vai mudar o quê? A posição que a gente veste a camiseta nos perços. Legal? Então é isso. Vamos agora partir para a impressão do peito. Já cheguei aqui na cor que eu queria. Para conseguir fazer essa cor ainda, tive que misturar um pouquinho do rosa aqui, para dar mais uma puxada para o vermelho. E ficou show de bola. Ficou exatamente a cor da arte original. Com a cor feita, agora é só colocar a tinta na tela e puxar o rolo. Estampa pequena não tem muito segredo. Coisa fácil de estampar. Veja aqui qual é o lado do rolo mais afiado. Vou nesse lado aqui. E aqui não tem mistério. Vou cobrir aqui para garantir que não tem nenhuma falha na estampa. Puxei aqui duas vezes. Pronto, está impresso. Essa aqui galera, para vocês verem aí, deixa eu tentar focar. É uma estampa que está bem reticulada. E agora a gente está aqui no padrão de usar 60 LPI. Parece que o ponto está grande, mas vamos ver aqui. Esse é o conjunto da obra, são as tampinhas de peito. Beleza? Então agora ele vai imprimir pelo 90 fios, como a gente já falou, 90 fios. Tinta super opaco, com um pouquinho de espelho macio, vocês viram o Gabriel mostrando. É um laranja meio bege. Está show de bola. Vai duas, três camadas aí para ficar na corzinha que a gente precisa. Tem que equilibrar também aqui a estampa de peito, porque o tamanho reduzido a gente não consegue uma definição muito alta. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer aqui pontinho de 60 LPI, considerando que a imagem tem aqui uns 10, 12 centímetros no máximo. Então aí, estampa pequena em alta definição. Todo dia que a gente estampa o peito no Instagram, alguém pergunta, Rafael, como que eu faço para alinhar peito? Não sei como é que você registra na sua estamparia, mas uma boa manha é você tentar pensar aqui. Acabou a gola, tenta pensar mais ou menos nessa posição aí. E aí, sem segredo. Os alunos do curso lá, puxando o rodo, sabem que a gente registra já pensando na posição que a gente vai estampar, né? Então isso economiza bastante tempo de setup que a gente faz aqui, ó. Então essa é mais uma dica que já vale o seu like nesse vídeo, hein? Olha só. Como posicionar para a gente pedir peito, legal? Pensa nessa linha que o Gabriel está mostrando aqui, ó. O Gabriel mostrou. Uma linha que é conhecida aqui, ó. Aí você tem que fazer a sua arte nessa base aí. Legal? Eu acho que vale o like aí, galera. Porque eu antes de aprender a centralizar a estampa de peito, já perdi muito dinheiro com camiseta. Algumas camisetas que eu estampava, que a estampa começava bem aqui assim, ó. Perdi muito dinheiro, muito camiseta. Porque não teve ninguém para me ensinar isso, né? Eu tive que aprender na prática. Então aí a gente está passando uma dica muito valiosa aí para vocês, que vale o like, com certeza. Um simples apertadinho no botãozinho de like, porque, olha só, você poupou uma grana aprendendo agora aqui rapidinho no YouTube como centralizar a estampa de peito. Massa. Posicionar a estampa, né? Agora aquele todo dia que você já conhece, olha só. É o flashzão ali, o ventilador. Para a gente não morrer de calor aqui dentro. E daí para frente é só puxar o rolo. Nas costas vai entrar aqui uma estampa bem legal lá do Jader, uma arte bem legal do Jader. Certo? Vai ficar bem grandona. Só que a gente não gravou ainda. Então eu vou gravar, enquanto o Gabriel roda isso aqui, vou gravar a estampa das costas para a gente matar de vez mais um pedido. Vamos nessa. Beleza, olha só. O Gabriel já rodou as frentes todinhas. A etiqueta também está no esquema. Eu acabei de gravar a tela, vocês viram como foi tranquilo. Eu vou confessar que eu adoro gravar a tela. Principalmente agora que eu não sofro mais para gravar pontinho, né? Inclusive, comenta aí embaixo aí nos comentários se você apanha para gravar a tela e o que que você vai fazer para mudar isso, né? Legal. Aqui é o mesmo esquema da frente, olha. Aquele belezinho que o Gabriel preparou. Uma laranjinha, esbrançado. Legal. Um pouco queimado com cinza. É um beige. Legal? E aqui, mesma coisa. Olha. Tela 90 fios. Dá para ver ali? Tela 90 fios. Por que coisa? Por que é tão fechado, Rafael? É que nós vamos usar retículo de 60 LPI. É só coelhinho que vocês vão ver. Legal? Então, beleza. Um pouquinho de tinta aqui, passol. Agora a gente imprime forte. Porque os pontinhos são bem fininhos. E eu quero que eles cheguem na camiseta. Olha só. Dá para a gente ver claramente aqui em cima. Aqui as poeirinhas, ó. Realmente bem poeirinha mesmo. Que a gente gravou de retícula. E que a gente jogou na camiseta. E aí vocês vão perceber o seguinte, olha só. Essa aqui é a cor da tinta. E essa foi a cor que ficou na camiseta. Então vocês vão perceber que o outro tem que dar pelo menos mais uma camada aí. Mais uma impressão. Para quê? Só para a estampa pegar a cor da tinta, né? Então, vamos nessa. Vamos começar a rodar. Tranquilo. Vocês percebem que é uma monocromia. Quem é iniciante em serigrafia, ainda vai entender isso. É monocromia, quadrotomia, dois tons. Mas aqui é o quê? É uma arte reticulada com uma corzinha só. É só isso. Então em termos de Photoshop não teve grande trabalho. Até mesmo que o Jader já deixou a imagem no pontinho certinho para a gente só reticular e imprimir. Essa arte eu adorei. Essa arte. Bem legal. É a ilustração do Jader. Tenho certeza que ele vai vender rapidão essas camisetas. E aí? Mesmo esquema de sempre. Estampa grande. Tem que secar aqui umas duas, três vezes cada berço aí. E aplicar outra camada. Show, galera. Olha só. Secou. Já secamos aqui a rodada toda no flash. E agora eu vou aplicar a segunda aqui só para você ver a diferença que dá aplicando mais uma camada. Eu pessoalmente prefiro o aspecto da estampa só com uma. Uma impressão. Primeiro fica bem mais leve e fica um negócio meio, digamos assim, não estonado, mas meio desgastado. Vamos comparar aqui. O Gabriel vai chegar pertinho para o nível ali. Uma camada. Duas camadas. Então em termos de cor, com duas impressões, ficou bem melhor. Só que eu, esse é gosto pessoal meu, eu tendo a preferir assim, mais levinho, mais tranquilo. Certo? Agora é o seguinte. Só vou aplicar duas impressões mesmo. Certo? Por quê? Porque querendo ou não, a gente está trabalhando com um pontinho bem fininho. Se eu ficar exagerando em termos de camada de tinta, vai acabar. Aí eu vou perder o propósito de gravar um ponto tão fininho. Porque se eu gravar um ponto fininho desse, e ele ficar expandindo com três, quatro camadas de tinta, aí eu perdi o propósito de fazer uma gravação tão fininha, né? O que importa é que a imagem do Jader está aí. Está bem gravada, todos os tracinhos, ó. Posseidão, massa. Ficou legal. Infelizmente, estou vendo aqui o Gabriel filmando, infelizmente o celular não mostra a cor. Igual a gente está vendo aqui. Mas está bem legal, está bonito. Aí no celular parece que está bem esbranquiçado, mas... Aqui está legal. Vamos ver aqui os pontinhos, ó. E aqui, a ideia, pelo que eu entendi, ele fez um Posseidão. Dessa vez, segurando aqui uma lamparina antiga, que é a mesma coisa que ele fez lá na frente, né? Com a marca dele. Então, beleza? Então, olha só. Como a gente está muito cheia de coisa para fazer, eu vou... Só mostrar aqui o resultado, ó. A gente fez essa arte com 52 de altura. Está bem grandona. Isso vai ser uma costas. Essa é uma costa e está bem grandona. Legal? Isso eu também adoro. Isso é uma sinapa grande. Certo? De novo. Etiquetinha de interna, né? De novo, ressaltando. Galera, usar Instagram. Legal? Está aqui o Instagram do Jader, para você seguir. Vou deixar na tela agora o meu Instagram e o Instagram da Etion. Para você falar com o Gabriel também, certo? E é isso aí. Um serviço todo rodado no Poli S90 Fios. Legal? Tela bem gravadinha. Plassol Gênesis. Filho da Global. É isso aí. Sem dificuldade. Se você gostou, dá o seu like e comenta. Fala lá sobre a gravação de telas. Você apanha para gravar tela? Tem dificuldade de gravar um pontinho assim? Por quê? Por que você não precisa gravar tela? Qual a sua dificuldade? E o que você acha que você tem que fazer para melhorar? Beleza? Vai ficar aqui agora, eu e o Gabriel, rodando esse serviço para a gente encerrar. Vamos secar e finalizar mais uma coleção. Beleza? Então, dá o like, compartilha e não esquece de comentar. Viu, galera? Até a próxima.